Eu tinha pronta fome de morar Pra ver a vida como a vida é Pra aquele que eu gostei eu larguei Agora vejo o que eu me enganei Manda-me um pilhete de regresso Voltei-me a demonstrar que eu ando bem Pensei que abandonar cheia progresso Mas sem o Teu amor não sou ninguém Peguei a mira no céu e fui embora De todos os manjares eu provei Não ouvi nada que eu não fiz amor Mas nem por isso eu me realizei Manda-me um pilhete de regresso Venha me buscar no meu bem Pensei que abandonar cheia progresso Mas sem o Teu amor não sou ninguém Tirei amor e drogas e malandragem Eu tinha tudo isso e muito mais Gastei a minha graça na viagem Pensei que abandonar cheia progresso 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 Amém.